Hei amigos, aqui quem falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera pela primeira vez no canal estou trazendo Orion Sandbox. Foi uma recomendação do inscrito lá na fanpage, ele mandou esse game e falou que lembra bastante o Mine Blocks. Eu já trouxe uma série de Mine Blocks há muito tempo atrás no canal, a galera curtia bastante e ele falou que este game aqui lembra, só que com os gráficos melhorados. Então eu estou ansioso pra estar jogando com vocês, apenas vi imagens e criei a minha conta, customizei o meu avatar e eu vou estar vendo como funciona o game junto com vocês. Então olha só, vamos aqui em personagem pra eu mostrar pra vocês como está o meu personagem. Ele tem aqui um Black Power e podemos colocar barbas, podemos colocar uma maquiagem, uma tatuagem, mas eu vou deixar só essa barba pra ficar aquele tom de minerador, de lenhador. E eu vou colocar esse cabelo mesmo, o Black Power que eu já tinha colocado, mas temos outras opções. Tá bem limitado a customização, mas eu acho que esse game ele tem muito futuro à frente né, se tiver mais atualizações. Aqui também temos as cores de cabelo que você pode estar escolhendo né, tem esse daqui que parece um algodão e tem esse daqui que parece um cotonete. Não, na verdade esse é o cotonete e esse daqui eu não sei. E eu vou deixar esse tom de cabelo mesmo porque eu achei legal. E sem mais delongas, vamos dar start aqui pra gerar o nosso mundo e vamos ver como funciona esse game. Olha, tem até uma cutscene, vocês viram né? E vamos lá, temos aqui as teclas para estar andando, que é o A e D, que vai pra um lado e pro outro. Apertando espaço a gente pula, clicando a gente dá aquela fapadinha né, pra quebrar madeira. E olha só, conforme a gente vai comendo a árvore por baixo, ela vai caindo ó, ela vai descendo os outros blocos. O que ele tá falando aqui? É... pra colocar a madeira, tá? Ensinou a gente a quebrar madeira e estar colocando. Temos o save aqui embaixo também né, e também tem o autosaving, que demora 10 minutos pra salvar, caso você não clique ali em salvar. Então tem essa parte automática, achei legal. Ok, ele tá falando que a gente pode conseguir mais madeira e também resina, que resina é bom para as construções, para fazer os crafting. Vamos ver o que nós temos aqui. Precisamos de 10 madeiras, já temos, e precisamos de 8 resinas. Então vamos pegar aqui a resina da árvore. Esse barulhinho é muita fapadinha, olha só. Conseguimos todas as resinas que precisávamos. Vamos aqui e tal fazer o crafting. Precisamos fazer a mesa de trabalho. Craftar. Fechar. Selecionar aqui em cima. E colocar no chão. Clicando com o botão direito em cima da mesa de trabalho, nós abrimos a área de crafting dentro dela. Vamos ver. Precisamos fazer a picareta. Picareta. Beleza, a picareta é 8 madeiras, né? Vamos utilizar ele para minerar pedra. Olha, tem um suricato ali, velho. Eu adoro suricatos, velho. É muito mandagascar onde nós estamos aqui, eu acho. Não é possível. Tem aqui o pumba e o timão. Estamos no mundo do Rei Leão. Tá, vamos ver aqui o que nós precisamos fazer. Precisamos minerar 10 cobblestones. Então vamos minerar para baixo, né, galera? Apesar que... Será que dá para fazer o machado aqui? Cadê o machado? Ah, o machado precisa de pedra. Não tem como fazer machado de madeira aqui nesse game. Vamos então minerar para baixo. Apesar que eu não vou ficar usando a picareta para isso, né, galera? Eu vou fazer isso na mão mesmo. O ruim é que está ficando muito escuro, né? A gente não vai conseguir enxergar aqui. Vamos procurar pedra em outro lugar. Porque se eu descer aquele buraco, provavelmente eu vou morrer porque está muito escuro. E eu não sei o que tem abaixo da terra. Olha só o que é isso aqui. Deve ser uma muda, né, que está crescendo. Então a gente deixa crescer ali. Porque vai que gere algumas frutinhas daquela árvore, né? E vamos ver aqui o seguinte, galera. Na área de crafting, apertando o E, a gente abre o inventário. E podemos fazer aqui tochas. Olha só. Eu não tinha observado isso. Então vamos descer essa espécie de caverna aqui, creio eu. Está bem funda, né? Então a gente vai quebrar na mão mesmo. Vamos quebrar isso aqui na mão. Eu vou colocar ali na madeira porque ele dá uma fabadinha mais rápido. E beleza, galera. Achamos aqui bastante pedra. Vamos pegar o necessário, que é 10. Daí a gente vai fazer novos craftings. Um dos mais importantes, creio eu, é o machado. Que ele vai talvez ensinar na próxima, né? Já temos 9. Pronto, já temos 10. Tá. Agora ele está falando para a gente construir ferramentas de pedra. Provavelmente vai dar para fazer picareta de pedra, machado de pedra, a gente viu. Eu acho que pá de pedra também dá, viu, galera? Vou até pegar mais um pouco aqui. Tá. O que ele está falando aqui? Ele está falando para a gente... Ah, dá para a gente recuperar a nossa picareta se a gente tiver o material. Legal. Legal isso. Porque daí a gente não precisa ficar fazendo vários, né? A gente só vai ali e repara ele. Perfeito. Tá. Agora ele está ensinando a gente a atacar os animais. Eu preciso fazer uma espada de pedra. E assim que eu tiver a espada de pedra, é só clicar com o botão esquerdo em cima do monstro ou do animal para estar atacando. Mas antes, vamos sair dessa caverna aqui porque está perigoso ficar aqui. E eu preciso pegar mais madeira aqui para a gente... Na verdade, a gente tem bastante já, né? Deixa eu fazer outra mesa de trabalho então. Vamos colocar ele aqui na nossa mão. E vamos colocar aqui no chão. Eu vou ficar perto já dessa caverna, né? Porque eu vou explorar ela porque eu preciso de minérios e tudo mais. E dá para a gente fazer bastante coisa para casa, ó. Tem como colocar porta, tem como colocar placa, baú. Dá para colocar também até cadeira. Ó, fornalha. Legal. Dá para fazer escadas também. Legal, galera. Estou curtindo o game. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o machado. E vamos fazer também a espada. Beleza. Eu vou colocar a espada na nossa primeira mão. Vou estar deixando isso daqui junto com aquilo ali. Tem algumas sementes aqui de tulipa. Vamos colocar esses materiais para cá, ó. Esse daqui pode vir aqui que eu vou usar ainda. Terra. Esse daqui eu vou usar também. Pelo que eu estou vendo aqui, a mais forte das espadas é a Fire Sword. A gente precisa de Fire Ingot. Porque o de Diamond, olha só, 18, 22. Está vendo, ó? É mais forte a Fire Sword. Eu quero muito ver essa Fire Sword. Porque eu acho que além dela bater, ela vai queimar o inimigo, né? Deixar ele com um Burn por alguns segundos aí, talvez. Deixa eu pegar mais um pouco de madeira que eu quero ver aqui a velocidade. Vamos ver, ó. Quatro batidas? Eu acho que é quatro batidas que ele dá para quebrar um tronco. Agora vamos ver a fapadinha. Deixa eu colocar aqui na mão zero. É, ele precisa dar muita fapadinha para estar conseguindo quebrar a madeira. Porque o machado é muito mais rápido. Vamos eliminar toda essa árvore aqui para ver o que acontece, galera. Ah, as folhas ficam. Será que dá para pegar maçã? Eu estou achando que aqui ele não sente fome, viu, galera? Eu acho que aqui ele só tem HP. Pelo que eu estou vendo ali, ó. Do lado esquerdo superior. Mas ele não tem a barra de fome. Mas é sempre bom a gente estar conseguindo aí alimentos, se caso tiver, para se manter alimentado. Mesmo não tendo essa barra. Porque eu não sei como funciona. Então, tá. A gente precisa pegar a pele de coelho. Para talvez fazer armadura, né? Vamos procurar o coelho, então. Já temos aqui a espada. E agora é só caçar os coelhos. Onde será que tem coelho? Olha aqui. Peguei. Pega. Ah, que coelho rápido. Faleceu. Conseguimos carne. A gente precisa de quantos? Precisamos de cinco, galera. Então, a gente tem carne. Se a gente tem carne, quer dizer que a gente tem fome. O ruim é que esses coelhos correm para muito longe. Oh, olha só. Achei uma toca de serelepes. Não estou conseguindo bater neles? Eu acho que não. Eu vou ter que quebrar aqui, ó. Calma. Agora eu pego todos. Será que tem o necessário? Deixa eu ver. Falta só mais um, galera. Mas olha só. Conseguimos aqui fazer uma armadilha. Então, a gente pode estar criando essas armadilhas. Para estar pegando esses coelhos malditos aqui. Então, vamos correr. Oh, tem mais dois aqui. Tá, deixa eu ver. Aqui ele correu para lá. Eu preciso pegar esse daqui e fazer ele correr para esse buraco aqui da direita. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Será que ele vai fugir? Aí, ó. Tá fugindo para lá. Agora eu pego você, amiguinho. Olha lá. Ele vai correr e vai entrar na armadilha. Fica vendo, ó. Ah, miserável. Olha só. Aprende a fazer uma armadilha aqui sem querer, galera. E beleza. Já temos aqui todos os materiais. O que a gente precisa fazer? São algumas conquistas que estão incompletas que a gente vai fazendo com o tempo, certo? Olha lá. Sobreviver a primeira noite. Bad and Spawn Point. A gente precisa fazer uma cama para ter um ponto de spawn. Vida e armadura. Passar de level. Dentre outros aqui que nós temos também, ó. Tem até um patch para a gente ter. Olha só que legal, galera. Beleza. Então, tem bastante conquista para a gente estar concluindo. Então, vai ser uma série, talvez. Aí, se vocês gostarem, galera. Se vocês deixarem bastante gostei. Eu trago mais episódios. E lembrando que esse game é gratuito. Isso que é o mais divertido ainda. Então, o que você vai fazer? Só vai criar uma conta para ter um save. Se você quiser, é claro. Mas, se você não quiser, você pode estar jogando sem criar conta. Mas, aí, eu não sei se vai dar save. Eu criei a conta justamente para dar save. Porque, se eu ver a galera curtindo bastante, eu trago mais episódios. Porque eu estou curtindo bastante o game. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver o que dá para fazer com essas peles de coelho. Dá para fazer um arco. Deixa eu ver o que mais. Até agora, eu só vi arco. Então, eu vou fazer um arco para ver como funciona. A gente precisa de level 2. Então, para isso, a gente precisa caçar monstros ou mais animais. Uh, catei o coelho de jeito ali agora, hein? Mas, eu já vou matando esses coelhos aqui. Porque, daí, a gente consegue mais peles, né? Vai que a gente precise no futuro. Então, a gente já vai ter aí a garantia de ter mais peles depois. Então, eles vão correr tudo ali para a minha armadilha. Eu poderia fazer outra aqui já para não ficar correndo tão longe assim sempre. Mas, por enquanto, vai ser só essa mesmo. Vou matar esse javale aqui. Eita, bicho resistente, hein? Vamos pegar os coelhinhos aqui mesmo, vai. Vem cá, coelhinhos. Faleceram. Eu quero muito pegar esse furão. Olha como que ele é esperto. Ele fica ali só na moitinha ali e só observando. Olha só, o javale voltou. Mas, ele ainda está esperto, ó. Está fugindo. Será que se eu fizer um buraco para eles estarem caindo, será que eles morrem na queda? Podemos fazer isso, talvez, no próximo episódio, galera. Fazer, tipo, uma armadilha que é um buraco. E, na hora que eles fugirem da gente, a gente vê lá se ele cai e morre, né? Será bem engraçado. Ó, o javale acabou de cair aqui, ó. Em um buraco que eu tinha feito para pegar as pedras, né? E ele está me atacando, ó. Está vendo que não tem para onde correr, ó. Está brigando, ó. É bruto. E conseguimos o couro, né? Que dá para fazer aqui a armadura, ó. Com o couro dele. Aqui, ó. Conseguimos um couro. Então, com o couro de javali, a gente consegue fazer a primeira armadura, que é a armadura de pele, né? Beleza, então. De couro, na verdade, ó. De pele. Está dando auto-saving. Então, é isso, galera. Já vai escurecer. Se vocês curtiram esse game, o link vai estar na descrição para vocês estarem jogando. É gratuito. Não precisa baixar. É bem levinho e dá para você passar o tempo aqui fazendo suas explorações ou até mesmo essas conquistas que tem para fazer. Eu achei divertido, galera. Queria agradecer o inscrito que recomendou lá na fanpage. E se vocês têm mais jogos viciantes desse começo, pode estar recomendando aí nos comentários ou até mesmo na fanpage, ok? Obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço e... Falou!